A gente tá saindo agora do restaurante, e agora do pub quer dizer, whatever, anyhow... Mostra a cidade, mostra a cidade, mostra a cidade! Isso é Burnmouth! Chegou! Enfim, a gente tá em Burnmouth! Claro! Detalhe, eles não falam Burnmouth, eles falam... Não falam Burnmouth, errada, é Bourbon. Não esquece o R. Enfim, a gente tá agora indo comprar o shib, Camila tá enlouquecida aqui. Por quê? Camila, você entendeu a piada? Ah, meu Deus! A gente tava gostando da velhinha! Olha pra mim, olha pra mim! A velhinha estava encarando a gente de um jeito, você não tem noção. A velhinha estava olhando com uma cara assim, tipo, vai te fuder. Enfim... A gente tá indo comprar o shib agora, pra mandar pro gatinho da minha sala. Enfim... Olha a menina, esse barzinho é muito bom de noite. Qual é a gente tem que tomar uma cervejinha, pois é? Depoimento de Mariana agora! Tumar um pouquinho... Tumar um pouquinho... É porque é cerveja manteigada aqui, é sem álcool. Meu pai não, meu pai também tem o YouTube. YouTube, YouTube... YouTube, YouTube... YouTube é esse, é muito engraçado. Enfim, o povo fica achando meio... Estranha. Eu não posso usar as palavras em inglês aqui, sabe? Camila tá aqui! Se drogou agora! Por que Camila? Você pega um ônibus! Eu preciso comprar um presente pro meu... Ação! Maldinho, baby! Ei, calma a boca! Eu adoro besteira, meu Deus! Eu também! Enfim, estamos andando na rua e estamos falando pra gente, com um banho de bizarra, falando uma língua bizarra. E então... Acabou eu fumando... Acabou de cair o... Acabou de cair o... Uma bebe, viu? O chiqueiro... Enfim... Tamo indo agora! Beijinhos! Ei, Mário dos seus dedos!